a galera começando aqui mais uma live vai ser para vocês mais ou menos isso vou fazer um teste aqui né antes de começar tudo a hora que vocês forem chegando e já digam a música está alto baixa está bom o áudio tarde pelo menos decente da entender que estou falando tem muito ruído vamos fazer um pouquinho da arena hoje eu comecei a fazer uma arena e chegando aí já vamos dar procedimento a live aí beleza eu tô vendo que chegou o mtc também chegou um layout novo eu fiz não sei se é do agrado de vocês ali onde está o milho zero a passagem a física mas não tem ela ainda então fiquem com o milho por enquanto e é isso galera é só primeira de tudo saber está boa a transmissão e digam aí que nós já vamos começar a fazer a arena um pouco eu tenho que ver que o áudio da música a música a música geralmente fica alto fica abaixo deixa eu ver que eu vou ter que dar uma olhada estão vendo aqui galera que tá bom tá um improvisado tá ligado né fica muito alto me avisem que já dou uma abaixada não é assim por enquanto isso vamos lá começar nossa arena básica de sempre né começar com r4 e vamos indo né então já vou deixar aqui um salve para o sombocu pro Luciano mtc pro leandro veras grande leandro veras sempre tá aí com nós na nossa comunidade mtc e pro Vinicius que eu tô vendo aqui no chat e vamos lá né galera a arena básica nessa para formar uns fragmentos aquele padrão de sempre e vamos lá né a galera outra quem tá vendo a live aí tiver tudo ok e se puder fazer o favor de compartilhar um grupo de mtc e ajudar bastante o sombocu falou que tá abaixo o áudio mas tá abaixo o áudio do que da música o meu áudio de do microfone do microfone acho que eu não consigo aumentar mais se aumentar mais vai começar a dar ruído o da música eu consigo até aumentar um pouco para não ficar tão baixo e vamos lá né o homem formiga é de boa também eu não tava muito dando é aquela trindade né Hulk butter homem formiga e grute a trindade que meu Deus do céu é é a trindade para atrapalhar e nós já fiz cagada né para variar e cuidar um pesado que não era para dar um pesado não e eu vou ler o comentário de vocês que eu tô tomando a sobra com formiga na arena o chiche que eu falei assim mesmo agora então velho vamos lá formigão e aí já era vamos ver aqui o meu áudio deixa eu ver que meu áudio tá baixo então ó galera vou aumentar aqui vai me digam primeiro que vai fazer ruído eu não sei se vai fazer ruído ou não aumentei o o ganho do microfone só que aí que tá não sei se vai fazer ruído ou não tava com medo disso que esse microfone que eu tô usando o microfone um headset antigo que eu tinha então não sei se ele vai ficar o áudio com uma qualidade boa só o dênis falou que a live tá baixa aqui é tudo improvisado começa a live nós estamos fazendo os rios no meio da live mas vamos indo né indo do jeito que dá tudo tá pegando só o seu áudio sua voz espere só um minutinho então é porque esse microfone aqui ou ele fica alto demais ou ele fica baixo demais com ruído e eu vou mandar uma olhada nisso aí cara eu decidi começar essa live do nada assim eu falei ah vou fazer uma live hoje né vai vai que dá boa né mas eu tô sem o micro que meu outro micro eu tava dando bastante ruído eu desci o martelo nele e ele não funciona mais né como já de se esperar né bate com o martelo no microfone e esperava que ele não funcione mais então eu tô usando esse daqui agora não é o cara amo você do nada esse fps é de frames por segundo na verdade fps de first person shotter que é de games de tiro em geral né antigamente era muito fissurado em jogar tipo pbcs eram dois jogos assim que eu nossa senhora ficava o dia inteiro jogando e o nike fps o fps na verdade veio por causa disso mas o nike é outra história uma história bem grande que eu tô prometendo contar essa história pra vocês associando a vez que no meu canal tinha uns dois mil inscritos daí eu só que eu nunca cheguei a contar ela pra vocês um dia vai ter um vídeo especial bem provavelmente no vídeo de 10 mil inscritos se algum dia eu chegar essa marca vai ter esse vídeo pra vocês explicando o porquê o meu nome nos games em geral é nike tem gente que fala é por causa do tênis não tem nada a ver não tem nada a ver por causa da marca do tênis não tem nada a ver por causa da marca do tênis mas um dia eu vou um dia eu explico pra vocês tá vamos lá Rucones o Hulk é um herói que assim que eu antigamente eu ia ficar meu bolado se eu colocasse ele R4 porque eu não sou muito fã do Hulk mas hoje em dia por causa do variante 2 eu repenso essa alternativa aí porque tem as gemas de 2015 e o Hulk pode ser bem útil o R4 tá aqui eu já fiz cagada né pra variar não é que você não cagada eu tô tomando intercept beleza beleza ai esqueci como é que era o o especial dela isso ai não vai pra frente mesmo o homizão amo você porque você é o único youtube que faz torneio de cantões claro que não tem ai tem o canal K9 tem o Maurício que fora faz tempo tem o Mães que fora faz tempo tem o James MTC na veia tem o ex-nerd do Bruno e do Knew tem o canal da Lady Gamer tem o canal do Lord Rafael tem o canal deixa eu ver se eu vou esquecer de mais alguém ai eu vou esquecer de alguém tem o canal do Marcelo MCL Zinski tem deixa eu ver aqui mais tem o canal do MTC Brothers que é o canal do Caio e do Lucas eu vou acabar escritando o canal de alguém e alguém vai me brigar ai no chat mas cara tem muito canal no no youtube sobre Marvel e a música fica baixa do nada cara o galera pera um minutinho o galera vocês estão escutando alguma música que está saindo na live porque tem hora que eu vou ver no negócio para de sair de sair áudio da música então eu sei lá o que acontece eu tô com problemas na última joia do Thanos no EC não sou bom em interceptar alguma dica? cara a dica é interceptar mas eu também me ferrei bastante naquela joia lá naquela naquela última mesmo com o Capitão América e ela não é fácil mesmo não tem tipo um termo assim que você vai dizer nossa senhora você vai passar muito fácil fizer isso é interceptar cara o que que eu te dou uma dica pega suas fichas de duelo que geralmente você ganha completando alguns marcos e vai treinando com outros campeões pega um campeão aí que você escolher um campeão que você acha que você se dá bem conta e fica treinando interceptar fica treinando independente se você vai ganhar a luta ou não treina o interceptar não vai ir na louca nele fica treinando até você sentir confiança que você consegue finalizar aqueles anos melhor então a minha dica é você treinar antes de encontrar ele daí pode ser que seja pode ser que seja um ganho isso saudade do nike raiz que jogava chorando no motorola nossa senhora que aquele nike é das antigas né Matheus agora agora a gente tá 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 podendo aqui com celular que é um pouquinho melhor mas daqui uns tempos também não vai rodar mais mtc então vamos aproveitar enquanto dá tá no brilho da que eu brilho blade blade é suave também nossa cara falando em blade eu não passei no torneio canola eu tava esperando que ia passar eu não conseguia cara todo mundo fez da arqueira e eu fiz aí também muita porrada na defesa e acabei não passando mas São coisas do cotidiano Tá, ó Spider raiz versus Spider Nutella Pois Já era Tô com problemas, ah, se eu já dei uma olhada Meu melhor personagem é o Havoc Você acha que ele é bom? Na defesa ele é um inferno de chato Porque ele fica dando aqueles Aqueles, sei lá como é que é o nome Aquelas porcaria, aqueles debuffs na defesa da gente Na defesa não No campeão da gente, que quando chega em 10 Ele dá um dano, nossa, um absurdo Tipo, sem você fazer nada contra ele Ele já te dá aquele dano Os especiais dele Eu não sou muito Especialista em Havoc Mas tem uma hora que ele é Imbloqueável Ele ganha poder Ao longo do tempo, então ele é um campeão bem chato Na defesa, eu colocaria ele Se eu tivesse 5 estrelas Duplicado R4 Se ele não tiver duplicado, eu colocaria R3 Para dar uma brincada Mas é um campeão defensor bem chato Né, que alguma dica para iniciante A minha dica para iniciante é Não gaste unidade com cristal Essa é a principal Compre proficiência destreza E compre proficiência a parar Cara, esse é o começo do jogo Se você começou assim Do resto em diante É só você acompanha os canais do Youtube Que você já vai ter uma noção melhor Mas as 3 regras básicas é Não compre cristal com unidades Desbloqueie destreza e a parar E já era E muita arena, né Arena é extremamente essencial Para quem quer evoluir a compra Tá bem baixa a música E agora tá alta, tá baixa Eu aumentei um monte a música aqui Mas eu acho que ela tá meio alta Então Se puderem me dar um retorno Vou ser o melhor Youtuber de campeões Já viu? Não sou não Eu sou só mais um entre muitos A gente tenta fazer um vídeo engraçado Mas nem sempre fica muito engraçado É daquele tipo Vamos lá então Gamorinha Gamora que depois que sofreu Depois que ganhou um buff Tá bem legal jogar com ela Ó, o Ninja chegou aí na live Mais um salve aí pro Ninja Que chegou aí Bem-vindo a stream, mano E vamos lá fazer uma areninha, né Hoje Ver se vai dar Vai dar tudo certo Com essa Com essa live aqui Porque é um teste Digamos assim Eu não Não tô escutando Qual o volume da música Etc Então Então É mais um teste Do que uma live fixa Se tudo der certo Se tudo der certo Amanhã eu tento fazer outra Não vou garantir que eu vou fazer outra Mas Quem sabe, né Vamos lá Dominói Peguei esse dia dominói Já gemei Já coloquei R4 Não coloquei R5 Porque Eu não tenho o recurso Ah, se esquivou É praga Ah, se esquivou é praga Olha lá Que lazarene Olha isso O bicho tá esquivador Que meu Deus do céu Mas já é Miles Morales no chão Falou Falou o canal Menos o meu Eu sabia que ele esqueceu Eu, o Matheus tá aí na live Mas eu só volto pro canal agora E depois eu quero ver Se você vai ver os vídeos novos Se eu ver Vamos ver se Se o conteúdo tá Tá fino do fino Ou se tá Tá mais ou menos, né E O Matheus já bem nas antigas Na época que Minha conta tinha Tinha o Rino R2 Duplicado, cara Que era um Nossa Um dos meus melhores campeões Assim O Matheus é das antigas Não é que o Luke Cage vale R4? Sim O Luke Cage depois que sofreu o buff Cara, virou um campeão É, bem útil E hoje em dia ele vale R4 Sim Pode colocar numa boa Ó, o Josef Thiago chegou aí Boa tarde, mano Boa tarde Seja bem-vindo à live aí, mano Vamos lá Até não sei que horas Fazendo uma areninha aí Quem sabe depois eu já não Não ache mais alguma coisa Pra fazer dentro do game Pode ser que eu vou fazer uma aqui, né Não sei E o Korg, você acha ele bom? O Korg, eu coloquei o meu R4 Por quê? Porque ele é um defensor bem chato Dependendo da pessoa que lutar contra ele Vai dar uma morte Vai dar duas mortes Dependendo da pessoa que já se estresse Dá mais uma morte Ele é, ao mesmo tempo Ao mesmo tempo ele é fácil E ao mesmo tempo ele é difícil Por que fácil? Depois que você pega as manhas do Korg Ele não fica um herói tão difícil de lutar contra Mas se você vai na louca contra ele Você vai tomar bastante prejuízo Porque ele começa a ativar Insuperável, imbloqueável O E1 dele aí A esquiva automática não funciona Não é bloqueável nenhum dos tiros É bem chatinho Ele tem aquele retorno Que é meio que um retorno igual do Electro Assim Não toma muito crítico Então Pra defesa O Korg é sensacional Ele é um dos melhores defensores E se você não souber jogar contra ele Você vai tomar um prejuízo bem grande Isso aí Ativa mesmo O E3 do oponente Lá Esse aqui o Monger aqui Que o Monger que eu tomei uma ruim na guerra Na guerra passada Por causa dele Mas tá aí Vai ter outro jogo em paralelo com o MTC Não Só MTC aqui no canal Mas o teu vai ter Matheus O teu vai ter Duel Links Bem provavelmente Como é que eu ganhei a Vampira Ela é boa Ganhei ela 5 estrelas Cara A Vampira Você pode pegar ela E deixar a R1 Esquecer que ela existe Na tua conta Que ela não é uma campeã Muito boa Não dá muito dano E Sei lá Eu não sou muito fã da Da Vampira Então se você tem ela Na minha opinião Não vale mais que a R1 Tu sabe de uma atualização No Colossus É O pessoal tá falando Que o Colossus vai receber um buff Que teve a votação Lá da Acabou e tudo mais Que Que acabou perguntou Qual Qual dos campeões Abaixa O pessoal queria que ganhasse um buff E o Colossus ganhou essa votação Então Bem provavelmente Daqui uns meses Nós vamos ter mais informação Sobre isso Não vai ser de imediato Porque eles tem que estudar O que eles vão Colocar de novo No Colossus Pra daí Poder dar um aval Pra nós Tipo Ah o Colossus vai ter isso Isso aquilo Agora vai ter o beta teste Pra vocês verem Se ele tá Se tá bom O que que falta O que que precisa melhorar E etc Então A gente vai ter que ficar Não aguarda Não vai ser de imediato Mas logo logo Vai ter mais informações Sobre Mano Nesse jogo A gente só luta contra a bot É Na verdade A gente luta Só contra a bot Só que A IA do jogo É bem atualizada Assim Uma IA Que dependendo do nível Ela se torna um pouco Bem Um pouco É um pouco não Na verdade Tem uma Tem algumas lutas Que você Se toma bem no rabo Porque A IA Ela começa A Fazer uns bagulho Que não dá pra entender Até parar No meio dos fogos Soltar Especial Quando você tá Batendo a defesa Nossa senhora Mas em geral É só contra a IA Não tem como você jogar contra Players Tipo por exemplo Ah eu vou jogar contra você Você não tô solar Eu no meu Não Vou jogar contra a tua equipe Com a IA do game É Controlando eles Na que sou da época Que sua conta Tinha um aranha R4 Nossa senhora No perfil Mano Isso aí é antigo Sabe Muita gente não sabe O porquê Que naquela época Tinha um aranha R4 Mas vou morrer Aqui pra gente Meu Deus Muita gente Não sabe O porquê Que tinha um Um aranha R4 No meu perfil E Eu upei ele Só porque Eu queria ver alguém Derrotar meu perfil Tipo Ah eu vou ter um aranha R4 Ninguém vai derrubar o aranha Porque o aranha Na época era difícil Mas não adiantou nada Galera ia lá Com três e você vai arrebentar Vem no aranha Eu falei no meu canal Em relação a outros jogos Sim Matheus Mas o que que vai trazer Dual Link Vai trazer MK Mobile Vai trazer PUBG Não sei o que que tu vai trazer Meu parceiro Deixe nos comentários Vai que o pessoal Se interessa Se inscreve lá Só hoje ganhei Quatro cristais E quatro estrelas Ganhou coisa O Loki Capitão Barbie E o Modok Do porque o Modok O Loki e o Barbie Eles estão duplicados E bons Cara Daí os que você pegou Só o Loki Não é muito bom O Coisa É um ótimo defensor E também atacante O Barba É também O Barba Não tem o que dizer Né cara É o meu perfil É um herói Que não me arrependo O teu padre Ele é o meu parceiro Ele é o meu parceiro Faz guerra Faz aque Faz missão Faz variante Faz atos Ele é um campeão Daqueles que eu chamo De bom bril E o Modok Também O Modok É um defensor Bem chato E vale a pena Ser o padre Não é que o Loki é bom 5 estrelas Acabei de falar O Loki não é Lá essas coisas É um campeão Assim que Você pode O Papa Prestige Mas hoje em dia Não compensa Tanto para ele Para Prestige Então o Loki Ele fica Fica na reserva Deixa ele lá Parado Para ele Ele deve servir Para alguma coisa Mas não vai querer O Palio R4 R3 5 estrelas Porque não vale Eu tenho 6 estrelas E pode ter certeza Ele não é um campeão Dos melhores Você não vai ficar Defendendo Porco no vento Seu amor É chato Hum Não lembro Dessa época Com o Nike Com o Miranha No perfil Na verdade Tinha Teve uma época Assim Foi alguns meses Que eu estava Trocando Eu tive o Aranha No perfil Eu tive o Noturno No perfil E depois eu tive Eu não lembro Agora se era o Red Hook Depois do Noturno Mas E daí eu peguei Meu primeiro R5 Depois de ter o Aranha E o Noturno No perfil O Wolverine O Wolverine É chatão Também Como começa A regenerar Bastante Ó O Matheus E o Demolidor Não quer acertar o último golpe Ele putaria Dando o último golpe Errado Tum 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 Ah beleza Só deu um crítico Suave Já era Mano Só tinha campeões 3 estrelas Aí eu abri o cristal do clube E ganhei o Luke Cage 4 estrelas Mano Tô muito feliz Isso foi ontem Cara o Luke Cage é bom Se o seu pai ele Você vai ter um Um campeão que dá um dano Muito alto E além disso É imune a sangramento Tem uma resistência boa Ele é um campeão que vale hoje em dia O 4 estrelas vale R5 E o 5 estrelas vale R4 Não é que noturno duplicado é bom pra defesa O noturno sem duplicar ele é melhor pra defesa do que duplicado Mas mesmo assim ele é chato Se você colocar lá Você pode pegar alguém desprevenido E pode ganhar uma morte pro teu grupo de batalha Então Compensa sim você pegar o noturno e o papa defesa Ele é um campeão bom na defesa ainda Mesmo depois de tanto tempo E como vai ter o Ki Groot né Ah vai bem cara Agora tá Agora eu achei uma utilidade pra ele Ele tá sendo um campeão bom no Variante 2 No Variante 2 o Ki Groot ele é Ele é bom porque ele é GG Com E3 ele regenera E as furas dele ainda deixa ele dar um daninho um pouquinho alto E tem 30k de vida né Então no Variante o Grutão ainda serve como Como um campeão bom Ele é um campeão que sim que você pode usar no Variante Com tranquilidade E aí ó Vou ver ele quase no saco já E foi pra batata o Wolverine Adoro você Nike Oh valeu Ninja Muito obrigado aí pelo carinho E vamos lá nessa né Quase nunca tem live no canal De vez em quando só tem uma ou outra Mas é isso aí né Vale a pena investir no Diablo Eu não conheço o Diablo É um campeão que entrou no game Depois que eu parei de jogar Na verdade foi Acho que um mês depois que eu parei Então Eu não tenho um conhecimento grande dele Então eu não posso dizer se ele vale a pena não upar Tem gente que diz que é bom Tem gente que diz que é ruim Aí vai do teu gosto né Se você achou ele legal Ou se você não achou Mas eu não posso me colocar de um lado ou de outro Porque eu não tenho conhecimento bom dele ainda para poder julgar Depois de milênios achou utilidade para ele É cara o King Groot ficou parado um tempão na conta Mas serve para alguma coisa agora né O Variante 2 ele até que é útil digamos assim O Capitão Marvel O Capitão Marvel já era Mano o Dominó é muito foda A minha é só com a R5 duplicata tirando 13k em todos os dias E minha sem duplicata 5k tirando 188 New R4 Ela é foda Cara a Dominó é Eu não sei se é a melhor Mas tá no top 3 Olha Guerrinha depois Vamos gravar A Dominó tá entre os melhores mutantes do jogo Bem provavelmente o top 3 ela tá Em primeira ou segunda posição Ela briga ali com o Omega Red Então Mas eu acho que a Dominó ainda é melhor que o Omega Red Então É uma campinha muito boa Que compensa o investimento Caso você queira upar ela Falou o Nike Vamos usar aqui Falou o Mateus Qualquer coisa se puder Cheguei depois mano E obrigado por comparecer a live Galera O Mateus aí tem canal no YouTube Se vocês se interessarem no conteúdo dele Se inscrevam lá Que o Mateus é parceiro do canal faz tempo E eu recomendo muito o canal dele Nike Dominó vs Lorde Quem ganha? Cara eu acho que é a Dominó O Lorde ele já teve seus momentos de glória No passado Já foi um campeão muito bom Hoje em dia ele não é aquelas coisas Mas Dá pra se usar Tô brincando cara O Lorde é um campeão ainda que Mesmo nos dias de hoje Ele é um Um atacante bom Não vou dizer que ele é um dos melhores Que ele não joga atualmente Mas dá pra se usar ele pra bastante coisa Então Se você tem Ele compensa um R4 R4 acho que ainda dá pra colocar R5 eu não colocaria Mas o O Lorde ainda é um campeão muito bom Mas a Dominó ganha né Tá pensando em fazer mais alguma linha Do LoL Nike Então Leandro Por enquanto eu não tô pensando no LoL ainda Porque Agora meu foco é o variante E juntar a unidade Pra terminar o capítulo 1 do ato 6 Pra eu não poder ter um R5 novo Mas o O LoL ainda não tenho previsão De quando é que eu vou voltar Mas bem provavelmente vai demorar Um tanto de tempo Pra eu voltar pro LoL Tá aí ó O capitão chinelão Esse aqui é o chinelo 2.0 Esse é o chinelo que eu não gosto Mano se zoar Vale a pena fazer os eventos Quem deles Quem que Ah o que o Luke O Luke vale Tem alguns eventos Que o Luke vai pra cima Vale a pena Para o Homem de Ferro Superior Ahn O Homem de Ferro Superior Se tiver duplicado E 4 estrelas 4 estrelas Acho que vale aí Num R4 5 estrelas R3 no máximo Só que só duplicado Só upa o Homem de Ferro Superior Se ele tiver duplicado Sem duplicar Ele não tem um ganho tão alto Então Sem duplicar Ele não vale o papo Ahn Vale a pena investir no Massacre Um Massacre é um campeão Interessante Técnico de Suzar Não é o top tier Dos skills Mas Mas ele tem uma utilidade Bem boa no jogo É Que ele tem uma hora Que ele Fica aquele foguinho nele Que ele começa a dar incinerar No oponente Eu não sei como é que funciona Ele exatamente Mas Pelo que a gente vê Em vídeos Em luta Na vaca arena Assim Se pega o Massacre contra Ele começa a dar um monte de incinerar E quando ele tá com uma Carguinha azul Eu não conheço muito Do personagem Mas só por isso Já dá pra saber Que ele tem um dano bacana Então Pra não te dizer Que ele vale R4 Eu colocaria ele R3 Se eu tivesse 5 estrelas Mas não sei Que gastou dinheiro Nesse jogo Já No começo No começo Assim Da minha conta Eu já gastei dinheiro No game Foi Já gastei Com 500 Então Seixão Aqui Só que lá No começo Bem lá pra trás Em 2016 2017 Mas foi só também Depois nunca mais Porque no começo Eu tava precisando Pra terminar Modo mestre E que algumas missões Concluiu Algumas missões Então eu tive que comprar As passas do Tom Star E pra poder concluir Esses eventos Nossa senhora Eu jogava muito mal Mas muito mal mesmo Não tô dizendo Que eu jogo bem Hoje em dia Ainda jogo bem mal Mas Naquela época Eu precisei De muito reviver Pra poder terminar Algumas missões Então Já gastei dinheiro No game Eu já tomei um pau Aqui do chinelo 2.0 Mas ele já foi só Valeu Nike Vou mostrar Falou Richardson Opa o HF e W Só que ele tem que estar Duplicado Pra ele ser chato Na defesa Então Eu iria na Vespa Antes do HF Que a Vespa Tem mais utilidade Serve pra mais coisa Que o HF Vespa Iniciando no jogo Eu tenho a magia E a feiticeira Descargata Eu upo qual delas Feiticeira Só se tiver duplicada Se ela não tiver duplicada Vai na magia Que você vai ter Uma ótima Drenadora de poder E bloqueadora de poder Não é que aceita Meu pedido de amizade Meu nome é Srgusta Srgusta.stark Já vou lá ver mano Só espera um minutinho Aí Que eu vou terminar As arenas Aqui antes Vou terminar A arena de 4 estrelas E daí Vou pra arena De 5 estrelas Aqui nós Só pra finalizar Com os R3 Aqui só pra bater Os 1 milhão e 500 mil pontos Depois nós vamos lá Pra de 5 estrelas De 5 estrelas não Aqui pode usar 5 estrelas Mas eu é de 4 estrelas Destacado Já jogou Marvel Future Fight Já joguei Por pouco tempo Mas não gostei muito Do jogo No começo Ele é até empolgante É legal Mas depois ele começa A ficar repetitivo E chato Então eu parei De jogar Future Fight Devo ter jogado Uns 2, 3 meses Deve ter vídeo No canal Eu fiz uns vídeos Sobre o game Mas Larguei mão Não jogo mais Future Fight Aí ó Guerreiro Civil Nossa senhora Um ótimo campeão Ih Dá até pra colocar Um R5 Esse Guerreiro Civil Aqui Doeira pessoal O Guerreiro Civil Não é um campeão Muito bom Qual seria O melhor cósmico Do jogo O melhor assim É difícil A gente dizer Qual que é O melhor Mas na minha opinião Os 3 melhores Atualmente Sem contar O Cubisidian Porque a gente Não tem muita Muita experiência Com ele ainda Mas o top 3 Seria Medusa Hyperion E Corvos Assim Falando Não em ordem Assim Do melhor Pro pior Mas Os 3 São os melhores Cósmicos Do jogo Sem ter uma posição Claro Cada um tem Sua preferência Mas no meu Na minha opinião Esses 3 São os melhores Atualmente E aí Nike Suave Suave Senhor Vitor Alves Bem vindo A live Aí mano Olha o Codex Aí Codex Lazareta Um ano atrás Ficar me zoando Praga Vamos lá Aí eu terminei Aqui as metas Vamos ver O que tem Recompensa É aquelas Padrão De centro Vai dar pra abrir Dois prêmios Depois Nossa senhora Vou morrer De tentar abrir Prêmio Vamos fazer Essa arena Aqui Sei lá Tá aberto Vamos fazer Essa daqui Vamos começar Então Com os 4 Estrelas Vamos jogar O gordão Aqui Vamos jogar O Void O Reino O Codex Tá aí Salve aí Codex Bem vindo A live Mano Aí o Codex É tipo Um Yuri Da vida Se vocês Começarem A vacilar Ele já Mete banho Todo mundo Mas é isso aí Vamos lá Fazer mais um pouquinho De arena Só terminar Que é rodada Com os 5 estrelas Agora Void Void é legal Void é um campeão Que eu tenho 5 estrelas E penso em futuramente Upar ele Não sei quando Mas pretendo um dia Upar o Void Eu tenho Medusa E o Corvus E eu amo o Hyperion É São os 3 mais legais que tem no jogo Dos Cosmicas Então os que eu acho melhor Esse Raiden aqui É um campeão Que não me desce Olha o tamanho Da espada Desse maluco Cara a espada Dele dá O meu tamanho Eu acho E não dá sangramento Cara Como que pode Uma coisa dessa Aí é coisa Pra ficar indignado Mesmo Mas aí Já Elvis O Carnificina É um bom campeão Dênis Ele é um bom campeão Assim E eu não gosto Muito do Carnificina Mas depois do Buff Ele é um Campeão Que vale 5 estrelas R3 E 4 estrelas Ele vale R5 Então Se tem ele Você pode Pode investir Que ele é um campeão Bom sim Eu não sou muito fã Mas Ele é um campeão Bom Prefiro o Venom Depois do Buff Eu acho que o Venom É melhor que ele E o Gordão Finaliza E Yuri do Crime Não é que você assistiu Os Vingadores do Ultimato Assisti sim Richardson É um filme bem legal Gostei bastante Não supera Guardiãs da Galáxia 1 Mas é um Um ótimo Um ótimo filme Pra mim Guardiãs da Galáxia 1 É ainda o melhor filme Da Marvel Mas o Ultimato Cara Tá muito bom Ah galera Outra Se vocês Quem iniciante também Ou quem é veterano Nós temos o nosso grupo Nosso grupo No Whatsapp Que é o Error 404 Então Se você quiser entrar no Error Digite exclamação Zap Zap Aí que aparece O link Pra vocês poderem Poderem entrar lá No grupo É um grupo Medloco Só tem um variado Lá Mas Se vocês entrarem lá Vocês podem tirar Alguma Algumas dicas boas Do pessoal Carnage é um dos melhores Farmadores E bate bem forte Pra eventos Fora que dá pra brincar Muito É cara O cara que tem Um campeão legal Mas eu não gosto muito Vai pegando as furias Porque senão É luta eterna Tá na arena Deco Rendon Deve ser Cara Mas eu não conheço Muito o campeão Mas ele não dá sangramento A um troço Que nossa senhora Tá bem errado Torzinho Torzinho Que me levou 3 mil unidades É uma beleza Mesmo Capitão já era Capitão foi pra batata Nike Você aceitou a minha solicitação Na conta secundária É o Richard 7 Igual o 7C Eu acho que não Ainda Eu tô aqui na arena Não parei pra ver As solicitações ainda Mas já vou dar uma olhada Lá O famoso Se vacilar Eu dou ban Tem que tomar cuidado Com o codex O codex é perigoso Tá vamos lá Então Quem que é agora É o lasqueiro Vamos lá com o arqueiro O arqueiro é um campeão legal também Foi um dele Cara É um dos maiores E1 que tem no jogo Eu gosto mais do arqueiro Só que ele não é um campeão Que entra na equipe Para o variante 1 Ele é bom Para os atos Ele é bom Mas para jogar guerra Não é tão bom Nem emissão Você aceitou Eu ia te chamar Para aliança Mas deixa quieto Eu já tô na aliança Aqui cara Tô na aliança Do Doni Eu acho que eu só vou sair daqui Quando eu for pra me voltar Pra XK9 Vai demorar ainda Porque eu tenho que upar Um campeão específico R5 Pra poder voltar lá E na hora que eu upar Esse campeão Bem provavelmente Eu vou estar de volta Jogando com o pessoal lá Só que Deve ter uma fila Desgramada De grande de gente Pra não poder entrar lá Então vai demorar ainda Mas um dia eu volto Agora até o Batman Levanta o martelo do Thor Roubou o Batman é digno O Batman é o melhor Super-Heroa que existe Vale a pena investir No Cavaleiro da Lua Não O Cavaleiro da Lua Deixa ele quietinho lá Tem outros debilidade Melhor que ele Ele não é um campeão tão bom Na equipe Onde tá o grupo Pra entrar no Whats Que você disse Não tá na descrição Richard Você escreve Exclamação Zap Zap Aí é mesmo Na No chat da live Que vai aparecer o link Pra vocês entrarem Quem que eu vou jogar agora Vou colocar o Sentinela Vou colocar o Massacre Que o pessoal tinha falado antes E vou colocar O Veno Nossa, o Veno é muito bravo Meu Quando eu vou evoluir No jogo Qual o melhor time Hum Melhor time Cara Depende Eu vou usar aqui Uma citação do K9 Que o melhor herói É o melhor O melhor herói Que tem no jogo O melhor herói Que você tem Então Não adianta Tu querer Montar a melhor equipe Do mundo Pensando em campeões Que você não tem Você tem que pegar Os heróis Que você tem E ver O que eu posso fazer Com esses determinados Campeões Então Minha dica é essa Pega os campeões Que você tem Usa eles E monta uma equipe Com os que você achar Que você sai melhor Aí O sentinela Por que eu fui Com essa porcaria Aqui O sentinela Meu Deus Então Bate de lula Rapaz Vamos lá Então Desceu o sarrafo No massacre Esse é dois Ele eu gosto Ele fica cotou Perde as mãos Ah louco Dennis Qual o melhor Qual o melhor campeão Aí é que tá também Dennis Não existe o melhor campeão O melhor campeão Aquele que você tem Então Se você for pesquisar Muitos canais No youtube Fazem vídeos Sobre os melhores Campeões do game Eu até fiz em alguns vídeos Lá eu dou as minhas Opiniões De qual os campeões Que eu acho melhor Então Se você tem alguma dúvida Entra aí Por exemplo No meu canal Vá lá em vídeos Que tem lá pra trás Bastante vídeos Sobre os melhores Campeões do game Que são A minha opinião Não quer dizer Que eles são os melhores Mas eles são os que eu Acho que se encaixa melhor Como os melhores Então vamos começar Que eu peguei o carnificino Esses dias A praga Não sou muito fã dele Miss Marvel vale R4 Miss Marvel Depende A 4 estrelas Que vale R4 Que bem que não tem A Marvel 5 estrelas Bom Mas a 4 estrelas Vale R4 5 E aí E aí Eu levei 2 Mas tomei no rapo né que bora fazer live de hack react de é de goth na tweet cara seria legal porque mandou de muita rede no último episódio era uma uma personagem que eu gostava muito é tipo muito mesmo é tipo eu só não gosto tanto dela assim que tem outros personagens ou de um novo eu gosto demais e do nid stark né cara o nid stark pra mim foi o melhor personagem que teve em game of thrones e nossa senhora que eu dei rage velho a cagada que ela fez o que eles fizeram com a personagem mas já era de se esperar né cara ela é uma targaryen e é isso que acontece com o targaryen né então foi um episódio que meu deus do céu muito bom é o pessoal falando que game of thrones saindo para batata mas cara tá legal ainda não tá tão bom que nem era antes mas tá tá ainda tá uma série muito boa e quem sabe não dia nós fazemos react vale investir na nebulosa o bolsonaro perguntou na nebulosa cara eu digo que ela vale até r3 5 estrelas vale até r3 e 4 estrelas vale r5 porque ela não vale mais que isso cara eu tenho a nebulosa r4 é uma campanha boa é porque ela é dupli mundo mas não vale vale mais que r3 existe outro dupli mundo então melhor tipo troncar o próprio tronc é melhor que a nebulosa então fazendo cara de troncar a nebulosa que ele tá usando pesado que eu acho que ela não vale mais que r3 né que eu mandei mensagem mensagem no zap zap entra lá e chart no grupo é o grupo nossa senhora é só zoeira que ela só bobeira cara que eu só falo a merda lá e é o grupo mais mais sem noção do mtc então quem quiser um grupo de mtc que não tenha compromisso com nada entra lá na no erro a desculpa se eu fiz alguma pergunta óbvia que eu comecei a jogar ontem que nada é pode perguntar aí que o seu não respondeu o pessoal responde e é sempre bom se vocês perguntarem quando estão começando a jogar sobre é coisa do game que às vezes chega na louca lá vou patar o herói mas aquele herói não é muito bom então sempre é bom perguntar é perguntar não ofende perguntar não vai tirar não vai cair sua mão então pode perguntar e que nós respondemos a barba vale r5 com certeza pode upar sem pensar duas vezes ou barba vale r5 sim o grupo é o erro 404 isso aí ninja o erro 404 é o nosso grupo no whatsapp e aí e aí e aí e quantos anos tu tem cara eu tenho 18 deles 18 anos sabe é o que eu tenho e vamos lá aqui o que é bom ao que é bom do bruno duplicado duas mil vezes e aí eu perdi essa parte do dia eu queria tá lá para ver o bruno o bruno pegando duplicado e duplica do de novo o queio e mas tá aí ó cara o o personagem vai sofrer um banco daquilo dia se ele sofreu um banco cara mas nossa se for bom vai r4 com certeza e vale mais punho ou nebulosa o dpn cara ou punho e ferro ele é bom porque ele dá muito dano mas ele tem pouca vida nebulosa é mais utilidade que ele é duplimune da choque então a nebulosa vale mais que o punho ainda o panebulosa antes dele e esse que é um campeão cara o justiceiro 2099 que eu queria colocar ele r4 para jogar na defesa do guerra porque ele é chatão no reator cinético e é o campeão mais chato que existe no reator cinético não tem velho é muito chato eu quando jogava na chica 9 ainda na época ela tebrou ainda eu eu pegava direto é justiceiro 2099 no reator cinético e o bicho é chato o bicho fede chatíssimo e meu deus do céu e vamos lá então quando se noturno finalizar ele o noturno também é outra praga chata na defesa se ele não tiver duplicado meu deus do céu tufi já era não é que me o opa eu ouvi queimbo o bruno surgiu do além depois de falar do queimbo olá bruno bem vindo a live aí mano salve brother daqui uns dias daqui uns dias teu corg já vai tá r5 ele tá r4 já daqui uns dias eu já volto já volto com ele r5 aí pra colocar na defesa daqui uns dias não daqui uns meses daqui uns muitos meses que vai demorar pra mim o pai um pouquinho pra r5 primeiro arcanjo medusa ou corvos todos quatro sem duplicar sem duplicar cara eu paria o corvos por primeiro o corvos é um campeão muito bom ele é o que meu o db o chama ele é o viagrão ele dura um tempo depois depois ele brocha então mas não assim ele é um campeão muito bom para o seu pai então eu paria o corvos antes da medusa e do arcanjo sem dúvida e aí que quando terminar a hora se eu te mandei solicitação aí tu me diz se eu te mandei ou não ok vou entrar lá e te mano deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se eu tô deixa o chat mandou não, não apareceu nada aqui só apareceu do Augusta, deixa eu aceitar o Augusta aqui mas a tua não apareceu ainda mano chato é o Blade no S2 em bloqueado por que cara o Blade é uma de boa velho é só você esquivar das espadas dele e já é o viagrão tá vamos ver aqui ah não não é essa arena já cortei na arena errada tá vamos ver quem que eu vou usar agora vou usar aqui 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 ahn fui inalterado full ah sim inalterado aquela proficiência lá que ele ganha superável depois que se esquiva esquiva dele né aquela proficiência é chata mano e o rio do céu estamos juntos né que só falta você voltar né fio é daqui uns tempos eu tô aí de volta mas por enquanto eu tô upando a conta o Korg já consegui colocar ele r4 já tô fazendo os testes com ele aqui na só eu e cara na defesa ainda não cheguei a estrear ele porque não chegaram no Korg na última guerra então vou ver nessa daqui se eles vão conseguir pegar o Korg pra ver se ele vai servir pra alguma coisa né cara tem muita gente falando que ele já tá ficando manjado né então eu espero que ele ainda seja um pouco útil e ai e a e pode ajudar pros pede ajuda pros camp night porque pedir ajuda ajuda no caso pra refrescar os campeões não precisa eu não tenho preto na hora da arena arena faço bem de boa faço uma sequência tipo de manhã ele faço outra lá no final da tarde outra no final da noite eu nunca me esquento a cabeça com a arena só pra conseguir frags mesmo ta jenny foster jenny foster do jd ah 1% sai daí põe no 3x3 o duende e o treinador deixa eu dar uma olhada aqui ninja vou colocar ele pra você ver o gabriel chegou ai na live um salve seu gabriel bem vindo a live mano ah vem aqui vem aqui vem 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 o neymar avatar aqui o avatar ladrão o 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